E o Maicon foi o maior presente que eu tive no pior momento da minha vida, porque a gente se conheceu logo depois da minha avó, acabou falecendo, então eu sempre digo que eu perdi uma pessoa muito querida, mas no mesmo tempo eu ganhei o Maicon. Quero ter filhos com você, espero que a gente seja muito feliz. Então eu só agradeço a ele, tipo, todo o bem que ele me fez, me faz. E como nosso sonho, ficamos velhinhos de bengala juntas e felizes. Porque ele é todo paciente, todo carinhoso, ele faz meio e uma coisas. Ela é especial porque ela é uma pessoa diferente. O mundo que nós vivemos hoje é complicado. E ela é uma pessoa que tem seus picos altos e baixos, mas ela é uma pessoa sincera, honesta, querida. Por ele ter deixado a minha vida muito mais feliz e mais completa, que eu amo muito ele. Um beijo, amo você e te espero no altar. Um beijo, amo você e te espero no altar. Um beijo, amo você e te espero no altar. Um beijo, amo você e te espero no altar. Se inscreva no canal O amor de vocês se torna sinal do amor de Deus por nós Que coisa linda Que então prevaleça sempre o amor Se esses dois pensamentos Vocês são amados por Deus E vocês aconteça o que acontecer Continuam se amando um ao outro Vocês vão ser felizes e abençoados Se inscreva no canal